O meu nome é Filipe Sacadura, trabalho na Inovisa, sou responsável pela área de inovação e transversão de tecnologia. Uma das qualidades que eu acho que tenho é a versatilidade, é o facto de gostar de fazer coisas diferentes e ter a capacidade de fazer um bocadinho de tudo. O principal projeto que gostava de destacar da minha atividade é o projeto da Rede Inovar, uma rede nacional de transversão de tecnologia nos setores agrícola, alimentar e florestal, que visa criar canais de comunicação entre o meio científico e o meio empresarial. O principal desafio da Rede Inovar foi articular os interesses dos vários parceiros e conseguir que a Rede Inovar alcançasse o sucesso que tem hoje em dia. A experiência da Rede Inovar deu-me capacidade para conseguir montar um projeto como o SCAN, cujos objetivos são semelhantes ao da Rede Inovar, de construção internacional, ou seja, entre Europa, África e América Latina. A marca que quero deixar com a minha atividade é contribuir para que o processo de transversão de tecnologia e de inovação seja realmente efetivo e que Portugal consiga potenciar as capacidades e a tecnologia e o conhecimento que tem e aplicá-lo não só a nível nacional, mas também a nível de outros países, através do projeto SCAN. Legenda Adriana Zanotto